Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 9 de novembro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Janotti e começamos com os destaques de edição de hoje. Prefeitura apresenta resultados da edição 2023 do projeto Oficinas de Robótica. Reinado de Momo do Carnaval 2024 tem inscrições abertas pela Prefeitura. E ainda, Hospital Municipal é habilitado para funcionamento de leitos de UTI coronariana. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O prefeito Adelmo Leão recebeu ontem estudantes da Rede Municipal de Ensino, participantes do projeto Oficinas de Robótica. O encontro marcou o encerramento oficial da edição 2023 da ação realizada em parceria com o Serviço Social da Indústria, o SESI, e que beneficiou durante o ano letivo 700 alunos do quarto e quinto ano do ensino fundamental. A Secretaria Municipal de Educação também apresentou os resultados do trabalho. As oficinas possibilitam o desenvolvimento de habilidades que preparam os adolescentes para o mercado de trabalho e para a vida, despertando aptidões para solucionar problemas, trabalhar em equipe e promover inovações, cooperação, programação e protagonismo. O curso contemplou cada uma das 35 turmas deste ano com carga horária total de 48 horas aula, distribuídas em 24 encontros. Todas as atividades foram gratuitas e realizadas na Escola do SESI, no bairro Presidente Roosevelt. Dentro da parceria, a Secretaria Municipal de Educação investiu em torno de 600 mil reais em recursos e ficou responsável pelo acompanhamento das atividades, seleção dos alunos e transporte para o local das aulas. Já o SESI elaborou e gerenciou o projeto por meio das aulas práticas e teóricas, incluindo os materiais didáticos, realizou a matrícula e orientou os alunos, supervisionando e executando as oficinas com funcionários e laboratório próprios. Todo o projeto segue as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular. Para demonstrar o resultado final das oficinas de robótica, a Prefeitura e o SESI montaram na sala de reuniões do gabinete uma mesa com equipamentos e computadores. Oito estudantes participaram da demonstração a partir de seleção feita pelo SESI, com acompanhamento dos professores da Rede Municipal de Ensino. Prefeitura abre inscrições para o reinado de Momo do Carnaval 2024. Os interessados poderão concorrer aos títulos de Rainha do Carnaval, Princesa do Carnaval, Rei Momo e Bobo da Corte. As inscrições vão até às 5 da tarde do dia 17 de novembro e deverão ser realizadas presencialmente na sala da Diretoria da Igualdade Racial, no Centro Municipal de Cultura. Até o dia 28 de novembro, será divulgada a pré-seleção dos candidatos, que passarão para a fase final, que ocorrerá até o dia 1º de dezembro. Tanto na pré-seleção quanto na seleção, serão avaliados os quesitos comunicação, simpatia e espírito carnavalesco, samba no pé e elegância e graciosidade. Os quatro selecionados iniciarão seus mandatos no dia 4 de dezembro e cumprirão com a agenda de eventos que será determinada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Além disso, a Corte Momesca terá lugar de destaque à frente do desfile de cada escola de samba e bloco carnavalesco no desfile do Carnaval de 2024, proporcionando alegria e interação com o público. As premiações para os selecionados serão Rainha do Carnaval, R$ 5.000,00 Rei Momo, R$ 5.000,00 Princesa do Carnaval, R$ 4.500,00 e Bobo da Corte, R$ 3.500,00 Confira as informações completas no edital. Hospital Municipal é habilitado para funcionamento de leitos de UTI coronariana. Considerado um dos melhores hospitais públicos do Brasil, o Hospital e Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro continua ampliando serviços para seguir garantindo atendimento à população. Desde o início deste mês, a unidade hospitalar está habilitada a receber mais recursos financeiros para o funcionamento de seis leitos de terapia intensiva coronariana. A habilitação destes leitos foi possível após intermédio da deputada federal Ana Paula Junqueira Leão. Ao todo, serão destinados pelo Ministério da Saúde R$ 1,5 milhão para o custeio da manutenção dos leitos. Na prática, significa que dos 40 leitos de UTI da unidade, seis estão habilitados para receberem recursos de custeio e manutenção, com os equipamentos e equipes necessárias para o bom funcionamento. Atualmente, o Hospital Municipal é habilitado para ser referência hospitalar na atenção à saúde, em gestação de alto risco e unidade de assistência em alta complexidade cardiovascular, no serviço de cirurgia cardiovascular e procedimentos intervencionistas em Uberlândia. A unidade ainda está em processo de reforma estrutural e ampliação do setor de ginecologia e obstetricia, para aumentar a capacidade de atendimento à população e melhorar ainda mais toda a estrutura oferecida. Agora vamos a um rápido intervalo e na volta tem giro de notícias. Esta é a Júlia, uma deficiente auditiva que, quando precisava de um atendimento médico, enfrentava uma situação crítica. Como ser entendida? Como explicar sua dor? Mas agora isso mudou. A Prefeitura de Uberlândia criou o Mãos que Conectam, um programa que oferece tradução em libras. Com isso, pessoas como a Júlia são entendidas e muito bem atendidas em todas as nossas unidades de saúde. E também em todos os serviços públicos oferecidos pela Prefeitura. Todos mesmo. Basta apontar a câmera para o QR Code, que a tradução será simultânea e em tempo real. Aqui, nós nos colocamos no lugar do outro. Obrigado. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais é incluir, é fazer bem. Chino de Notícias Promovido pela Prefeitura, o tradicional Uberlândia Viva chega à segunda edição em 2023, no próximo domingo. Dessa vez, o evento que leva serviços municipais e atividades à população será realizado na Praça Laerte Carrijo, localizada na Avenida Semi Simão, no bairro São Jorge, das nove da manhã ao meio dia. No setor sul da cidade, vai ser possível conferir atrações culturais e alguns serviços, como cadastro e a renovação de estacionamento do idoso e da pessoa com deficiência. Entre as ações que serão oferecidas aos moradores do bairro São Jorge, também estão a perição de pressão, atualização do cartão de vacina, informações sobre os direitos do consumidor e doação de mudas. Além disso, haverá espaço de lazer com música. Participe! Com ênfase nas oportunidades de atuação profissional e inovação em acessibilidade, a Prefeitura de Uberlândia e o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, o COMPOD, realizam nesta sexta-feira a primeira edição dos seminários de inclusão e trabalho da pessoa com deficiência. O evento ocorre a partir das oito da manhã no auditório Cícero Diniz. Ao todo, são 190 vagas. As inscrições são gratuitas e feitas via formulário online. Na abertura, às oito e meia da manhã, o evento terá a mesa redonda com o tema A Lei de Cotas, as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A seguir, haverá a palestra A Promoção da Empregabilidade e a Diversidade e Inclusão das Pessoas com Deficiência no Mundo do Trabalho. Participe! Chiro de Notícias! A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A edição foi minha, Vanessa Gianotti. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.